Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Na, e vamos lá na dica. Primeiro vocês precisam terminar o jogo em qualquer dificuldade, depois vocês precisam acumular pontos, aqueles pontos que vocês ganham nos finais dos capítulos, depois vocês vêm em Play Game, em Bônus Featuras, e lá vocês vão ver bastante coisa para comprar com aqueles pontos. Vocês dêem só até o final, até chegar nas armas. Vai ter todas as armas lá, menos o Rocket Launch. O Rocket Launch, para conseguir o infinito, você precisa terminar o jogo em menos de 4 horas, em qualquer dificuldade também. Bom, comprando a arma, vocês vêm em Special Settings, Infinity Armor, Infinity Armor Mod, vocês colocam em On. Depois disso vocês podem vir em New Game, ou Chapter Select, e na opção Infinity Armor, vocês têm que deixar em Yes. Fazendo isso, está habilitado, todas as armas que vocês tiverem comprando, vai estar em munição infinita no jogo. Bom, é isso, vídeo rápido, espero que tenham gostado, valeu!